Aproveite sua vida, senhoras e senhores. São dois dias que você não pode mudar sua vida. Dois dias. O ontem e o amanhã. Virei coach. Vocês querem ouvir a pior história do mundo? É a pior história do mundo. Pois bem. Vocês querem, lá vai. Quem aqui já foi em casa do swing? O povo de Rondônia, mais rápido. Você já foi, moça? Já foi com seu marido? Ah, você veio sozinha? Você já foi? Cuidado, moça, é perigosíssimo. Vocês que são mais polidos, digamos assim. Como é que funciona lá dentro? É uma luzinha escura, bem escurinha, e lá você entra, ninguém é de ninguém. É isso. Você abaixou, o povo passa a pica. Vai com essa historinha, eu sou engenheiro de controle, os caras lhe comem lá dentro. Pode me filmar, amado? Pela caridade, irmão. Eu tô filmando ali, já. Então, desliga aí. Não, tiktok um caralho, desliga essa porra. Me ajude, pô. Ele fica filmando, fazendo live. Esse dia eu fazia um show em Caruaru, interior do Pernambuco. E aí, deu pouca gente na plateia. Cheguei no hotel, eu tava puto, dá o garçom, falou, Ceará, adorei teu show. Eu falei, como é que tu foi no show se tu tava trabalhando? Ele falou, acho que tive pelas lives. É, os caras são pau no cu. Ele cobra, né? Pê-pê-viu, filha da puta do lado. Pois bem, deixa eu contar a história do mundo. E aí, lá tem um... Nessas casas swing, tem uns labirintos, que tem uns quartinhos, que tem um buraco, e você bota o que você quiser no buraco. Geralmente, o povo bota rola no buraco. E eu fui pra São Paulo esse tempo atrás, e aí o dono de uma casa lá, chamada Hot, falou, Ceará, eu queria gravar, falar com você, pra gente fazer uma reunião, e você gravar uns vídeos pra mim. Eu falei, eu vou ir. Fui. Totalmente pra trabalhar. Dessa vez. Muito obrigado, isso é muito gentil. Aí cheguei lá, ele falou, Ceará, vamos conhecer a casa. Fui conhecer a casa e é o seguinte, tem uns labirintos, assim, e tem as cabines, que entra os casais, e tem um buraco que você bota no buraco. Se o casal quiser fazer qualquer coisa, eles fazem qualquer coisa, é isso. Entenderam? É isso. O alemão, tá estragando tua mesa aqui, alemão, ó. O Magno, estragando tua mesa aqui, ó. Nojento. No baldinho tem abridor, porra. Me dá cerveja aqui, Magno, me dá aqui. Me dá a faca, me dá o gafo. Eu falo, isso. Puta que pariu. Um cara desse vai me chamar de mentiroso. Vai se fuder, mano. O cara não sabe abrir a porra de uma cerveja, mano. Mas dessa aí eu abro é com o cu, meu irmão. E sai dessa porra aí. Supa pomba do caralho. Pois bem. E aí fui lá. Ele falou, vem conhecer a casa. Aí conheci a casa do suíço do cara lá em São Paulo. Ele falou, se quiser ficar, fica à vontade. A tua comanda tá liberada. Porra. Comanda liberada, irmão. Então ele arrochou aqui, ó. Cervejinha longuineco da cara. E arrochando. E arrochando. Eu falei, vou dar uma olhada. Aí entrei nos labirintins. Aí os casais vêm entrando na cabine. Só ficava aqui. Deixa eu ir também. Deixa eu ir também. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. O povo vê que ela lhe estranca. Porra, não deixa eu entrar, não. E aí você vai no buraco e bota a rola pra ver se acontecia algo. Mas nada acontecia. Pois bem. Continuei andando. Aí eu vi um casal bem bonito assim entrando numa cabine. Eu falei, deixa eu entrar. O cabanão, sai fora. Fechou a porta. Eu preciso falar no sentido de figurado pra vocês entenderem. Foi um carinha do lado e botou o pau no buraco aqui, ó. Tome. Lá de dentro começaram a chupar a rola do caba. E o menino aqui, assim, com a rola assim, ó. Escurado na parede. Eu só ouvi o grito. Meu Deus! Que delícia! Eu já corri pra perto. Eu falei, rapaz! Tá bom assim? Melhor boquete da vida. Melhor boquete da vida. Melhor boquete da vida. Meu Deus! Meu Deus! Que delícia! Rapaz, e aquilo foi juntando gente, doido. E eu ali, ó, bicho, vou botar meu pau um pouquinho aí, meu irmão. Só pra ver como é que é, meu irmão. Meu pau é fino, é torto. Cabe aí também, hein? Desde o cabanão. Cabinhextas. E foi juntando gente ali perto daquele buraco, todo mundo querendo ir. e eu falei, se acalma, sou eu. Tô na vez. Vai pegar a senha em outro canto. Eu tô aqui. E o cara, meu Deus! E ele foi morecendo aqui, ó. Falei, o que aconteceu? Eu gozei. Falei, então sai daí, porra. Deixa a minha vez, cara. Botei o pau no buraco. Nada aconteceu. Aí eu saí de lá. Eu falei, pô, mas o que tá acontecendo? O cara falou, não, estavam chupando minha rola. Bom demais. E aí, juro pra vocês, que essa é a pior história do mundo. É a história mais triste que eu vou contar na minha vida. Porque daí saiu aí o cara e o casal e eu saindo de dentro da cabine. Aí o carinha falou, ou... Aí a mulher virou. Quando a mulher virou, ele falou, mãe? Vamos apostar os cus? Aí o cara também virou dele e falou, pai? Fica imaginando, como é que é o almoço de família agora? E o pior, qual a pior pessoa de você saber que tá chupando tua pica? Tua mãe? Ou teu pai? O pior é que o pai do carinha virou e falou assim, ó. Hã? Boa noite, senhoras e senhores. Fiquem bem. Eu sou a Emerson Serra. bela quicker. Fui. Fui. Obrigado.